Uuuu, Nathanieeeel! Awww, o Nathanieel me entregou um croissant sorrindo pra mim. É muito bom tomar um café da manhã no terraço com vista para as montanhas. Nós tínhamos superestimado o frescor da manhã, já estamos usando os nossos casacos às nove da manhã. Haha, sim, mas está muito bom. Eu não tenho nenhuma vontade de voltar e de retornar à faculdade. Espere, o nosso fim de semana está apenas começando. É verdade. Aliás, você já tinha alguma ideia em mente para a programação desta manhã? Um passeio pela floresta. Eu vi que há um lago congelado não muito longe. Isso deve ser maravilhoso. Eu tenho vontade de descer uma pista de esquina. Já faz tanto tempo, não vamos perder nem mais um minuto. A gente poderia ficar na floresta da manhã e curtir. Eu amo muito este lugar. Eu tenho vontade de descer uma pista de esquina. É exatamente isso que eu iria sugerir. Ai, esse menino é lindo. Que perfeito. Mas ao invés de que eu prefiro praticar snowboard. Oh, eu nunca fiz isso. Sério, eu vou te ensinar. Uia. Eu sempre tive medo de subir uma dessas prontas. Não parecia nada estável. Eu quero. Eu me sinto mais à vontade em esquiar. Vamos perder muito tempo, mas pegue uma prontinha de snowboard. Eu vou te acompanhar. Sim, mas talvez você tenha vontade de ir curtir e não passar a manhã me ensinando. Sim, mas talvez você não tenha vontade de ir curtir. Mas você tenha vontade de curtir. Mas não, isso é um prazer pra mim. Essas seções são incríveis. Eu tenho certeza de que você vai adorar. Está certo, obrigada. Nesse caso, mal posso esperar para tentar. Vamos lá. Nós nos abençoamos para conseguir o que precisávamos para a nossa sessão de snowboard. Após calçar as botas adaptadas, nós nos aproximamos do primeiro teleférico portando as nossas pranchas. Melhor manter um pé na prancha, pegar teleférico e colocar o segundo pé quando você já estiver embarcado. Ah, sim, parece mais fácil do que fazer. Só o ato de colocar um dos meus pés na prancha, isso já me faz perder totalmente o equilíbrio. Isso parece ser difícil no começo, mas na verdade é fácil. Nós estamos na fila, eu observo as outras pessoas subirem e fico cada vez menos tranquila quando vejo a minha vez se aproximando. Eu só consegui avançar na fila, arrastar da minha prancha com o meu único pé preso a ela. Vai dar certo, eu vou conseguir fazer isso sozinha. É, Nath, eu acho que não. Eu vou cair na frente de todo mundo. Você poderia me ajudar a me abraçar, por favor? A minha vez está chegada. Eu me aproximo do senhor que cuida do teleférico para lhe pedir ajuda. Às vezes ele pode desacelerar o ritmo um pouco. Meu Deus! Vai, ai, ai! Vai, senhor, me ajuda! Pô, licença, eu tenho medo de que eu não consiga fazer isso. Você acha que... Não se preocupe, ele aperta o botão vermelho ao seu lado. O enorme teleférico parou, colocando o jovem esquiador que sobe na minha frente para o lado. Ah, não, desculpa, eu não queria ter parado tudo, eu só queria... Vai em frente, mocinha, suba! Estava estando vermelha como um tomate, consegui subir, sentando-me entre as barras e ele ligou novamente a máquina. Foi muito difícil seguir o percurso com a prancha, mas eu consegui o mesmo assim. Ah, quando chegamos ao topo, o Nath sorriu para mim. Eu te proíbo de tirar sarro de mim, seu maldito. Não, eu ia te dizer que você se saiu bem, eu não tinha pensado nisso. Tá vendo? Bem, nós estamos no topo da pista, precisamos descer agora. Oh, meu Deus, isso parece ser ainda mais difícil, vestido daqui de cima, eu me sinto completamente sem jeito. Eu estou confiando em você, eu proíbo que você me deixe sozinha no meio da pista. Eu deveria ter procurado um instrutor de snowboard, pelo menos para o básico, nós ganharíamos tempo. Mas no skill sou melhor, eu poderia vencer facilmente. Ah, eu proíbo. Eu prometo. Eu prometo, e nessa noite eu te daria um chocolate quente reconforgante para curar todos os machucados que serão feitos hoje, combinado? Machucados? Geralmente os primeiros segundos em uma prosta se passa, mas no Cox e na Neff. Meu Deus. Eu te prometo que prestaria atenção em você. Maldito. Eu imagino que agora, que nós estamos no topo, nós somos obrigados a descer. Essa é a ideia. Eu vou te explicar os movimentos de freagem e de curvas para descer com cuidado. Assim que você conseguir nominá-los, eu tenho certeza que você se sentirá confortável imediatamente. Sim. Nath colocou a sua prancha de lá e se aproximou de mim. Ele me ajudou a colocar o meu segundo pé em cima da prancha. Preparada? Eu confio em você. Eu segurei as suas mãos. Oh! Fofo! É sério que é isso? Ah, vá! Nossa, mas essa imagem aqui tá... Tá meio cagada em comparação às outras. Decepção. Aqui eu pensei que... Nossa. Ela mudou se tu me decepcionou. Tava espanhando mais de tudo, Nath. Putz. Pô, véi. Comparada do Rio, do Nath, do Ryo, véi. Do Ryo e do Cassio, Nath, tu... Tô me deu tempo pra ficar lá, Nath. Tava espanhando mais de tudo, Nath. Eu também soube. Ah, não! Tchau, tchau.